Opa, fala pessoal, eu sou o Wizard e estamos aqui com o Blocks Fruits, galera, e nesse vídeo quero fazer um vídeo aqui muito interessante, velho, que são basicamente um vídeo de o que, velho? Um vídeo sobre coisas que deveriam ser adicionadas no Blocks Fruits, galera, isso mesmo. Eu mandei uma pergunta lá no meu Discord pros inscritos, pra eles me mandarem sugestões de coisas que deveriam ser adicionadas no Blocks Fruits, coisas que já deveriam ser adicionadas há muito tempo, ou coisas novas que ainda faltam no jogo, velho, e que os criadores deveriam adicionar, velho. Tem muita coisa interessante aqui nesse vídeo, velho, então fica ligado, tem muita coisa legal mesmo, e que pode até mesmo futuramente, velho, sair no jogo, então pode ser até meio que previsões, velho, previsões aqui de coisas que podem sair no Blocks Fruits, porque são coisas bem interessantes, e que infelizmente no jogo ainda não tem, mas eu espero muito que tenha futuramente. Então vamos começar aqui mais um vídeo, velho, deixa o like, se inscreva, deixa o seu fortalecimento aí embaixo, e let's go, velho, começar aqui mais um videozinho no canal, velho. A primeira coisa, eu sei que essa coisa, ela basicamente, eu não sei exatamente como é que ela funcionaria, eu não sei como implementar isso no jogo, mas é uma coisa que poucos jogos de One Piece tem, e que deveria ser com certeza adicionada, velho. E mais o que é isso, vocês me perguntam, são os Dendemushis, galera, isso mesmo, pra quem não sabe, os Dendemushis e One Piece é como se fosse o telefone deles lá, velho, eles utilizam para se comunicar entre longas distâncias e tudo mais, tá, galera? É um meio que um telefone, meio diferenciado, velho, porque ele é feito com caracóis, é caracol aquilo, né, velho, é caracol, velho, você tem casco e parece uma lesma, é um caracol, e eles utilizam para comunicação, velho. Eu acho muito que deveria ter isso no jogo, pode ser até mesmo, pô, é de maneira por decoração, ou coisa do tipo, mas eu acho que deveria ter, e seria bem interessante mesmo, velho, os Dendemushis no jogo. Seria divertido, seria diferente, velho, eu vejo poucos jogos, eu já joguei muitos jogos de One Piece no Roblox, e praticamente acho que nenhum deles eu vi um Dendemushis, se você jogou algum jogo que tinha um Dendemushis, deixa nos comentários aí embaixo. Agora, a próxima coisa que deveria vir, galera, e é uma fruta bem interessante, uma fruta realmente bem legal, para quem já assistiu One Piece, e é a fruta da vela, galera, isso mesmo, a fruta da vela de One Piece, para quem não sabe, a fruta que era utilizada pelo Mr. 3, né, velho, pelo que eu lembro, é o Sr. 3, o nome dele, eu não sei exatamente o nome do homem, mas ele utilizava a fruta da vela, velho, que era uma fruta que é parecida com a Doug, tá, galera, as habilidades dela e tudo mais, ela consegue botar cera de vela em vários lugares, você consegue atacar com cera de vela, prender as pessoas com cera de vela, e várias outras paradas com a fruta da vela, velho. É uma fruta que deveria ter, ela é bem interessante mesmo, é uma fruta para a Messia, pode ser uma fruta aí mesmo, sei lá, no valor de 300, 250 mil, por aí, é uma fruta bem legal mesmo, e que deveria vir, velho, e quem sabe pode vir agora nessa nova utilização, junto com a Doug Despertada, já que são frutas bem parecidas, hein, velho, Eu creio muito que pode vir, tá, galera, tem chance de vir realmente a fruta da vela nessa próxima atualização, e é uma ideia realmente bem legal mesmo, que foi uma ideia de um inscrito lá no meu Discord, velho, ó. Agora, a próxima coisa aqui, e que realmente a galera deveria vir, isso, velho, com certeza deveria vir, que pra quem não sabe, velho, é uma ilha que não foi adicionada no Blocks Fruits ainda, velho. É uma ilha que tem mesmo no King Legacy, tem também no Grand Peace, até mesmo no Last Spirit, né, velho, é o Last Spirit? Não, na verdade é o True Peace, velho, que é a ilha de Chabold, galera. Pra quem não sabe, a ilha de Chabold é uma ilha, velho, lá em One Piece, que tem várias árvores, e cada árvore tem muitas bolhas gigantes também, velho. É uma ilha lá, meio que, como se eu posso dizer, uma ilha que divide o Novo Mundo e a Grand Line lá no mundo de One Piece, velho. Uma ilha bem gigantesca mesmo, velho, tem muita coisa pra explorar nela lá em One Piece, tem parques temáticos, mano, se fosse uma ilha aqui, velho, aqui no Blocks Fruits, seria mais ou menos uma ilha do tamanho dessa aqui que eu tô andando agora, a ilha de Dressrosa, tá, galera? Acho que até maior que a ilha de Dressrosa, velho, seria um cenário gigantesco e que eu quero muito que venha, velho. Tem que vir a ilha de Chabold, velho, é uma ilha interessante, é uma ilha legal, e quem sabe futuramente pode vir, velho, espero muito, hein, espero muito que venha, hein. E uma outra fruta que deveria vir no Blocks Fruits, velho, é a fruta da Robin, galera. Pra quem não sabe, a Robin é uma piece, tem a fruta da Flo, é uma fruta que ela consegue basicamente criar os membros do corpo dela em qualquer lugar, ela consegue criar esses membros, consegue fazer muitos membros, velho, tipo assim, milhares de membros diferentes, Quando, sei lá, mil braços em alguém, velho, ou consegue criar mil braços no chão, é, consegue prender as pessoas com os braços, velho, é uma fruta bem interessante mesmo, velho, que se viesse no Blocks Fruits, com certeza ia ser uma fruta boa pra PVP, velho. É uma fruta que, de alguma maneira, não tem ela em muitos jogos de One Piece, na verdade, até agora eu nunca vi nenhum jogo, nenhum jogo de One Piece que tenha a fruta da Flo. Galera, essa fruta é bem interessante, velho, é bizarro isso, porque parece que os jogos de One Piece, geralmente, eles não adicionam muito a fruta do Chopper, a fruta da Robin e a fruta do Brook, velho. Eu sei que a fruta do Brook tá adicionada agora no Blocks Fruits, que é a Revive, mas antes não tinha. Então, eu espero muito que eles lancem essa fruta da Robin, velho, eu acho que seria muito interessante e também eu creio que tem chance de vir agora nesses novos updates que estão vindo no Blocks Fruits agora, velho, porque é uma fruta legal, é uma fruta fácil de fazer também, velho. É só você, basicamente, pegar um Ctrl-C ali de um braço, um Ctrl-C de uma perna e fazer uma modelagem ali, eu não sei mais ou menos como é que modela, mas eu não creio que seja muito difícil fazer uma fruta desse jeito em cooperação com as outras frutas que eles já fizeram aqui no jogo. Acho que vocês estão pensando nisso aí embaixo, velho. Ah, Wizard, falou da Goma Despertada. A Goma Despertada eu creio muito que vai vir, então não é uma coisa que deveria vir, é uma coisa que já vai vir, velho. Agora, um sistema que deveria vir pro jogo, velho, e que deixaria o jogo muito mais limpo, deixaria o jogo menos tóxico, deixaria o jogo mais seguro, velho, é um sistema que eu aprovo muito que eles adicione, velho. Deixaria a comunidade do jogo até melhor, velho. É um sistema pra você desativar o PVP do jogo quando você quisesse. Imagina que você tá no jogo e você quisesse desativar o PVP pra farmar, velho. Você desativa o PVP e você não consegue agora brigar contra ninguém, ou outra pessoa não consegue brigar contra você. E você consegue farmar trocolamente, pegar um item, coisas do tipo. Eu queria muito que essa função existisse no jogo, velho. Até mesmo... Mano, eu queria que essa função existisse bem antigamente, no momento que eu estava farmando lá, velho, no começo do jogo, tranquilamente. E vi uns caras me matando, velho. Por isso que eu virei um caçador de bounty hunter, velho. Só por causa de todo o meu ódio, toda a minha raiva que eu tive desses caras. Eu tive que juntar tudo e fazer um caçador de bounty hunter, velho. Então se existisse essa função antigamente, velho, eu não teria que passar esse sufoco. Eu sei que muitos players passam esse sufoco também. Porque caçar bounty no jogo é algo normal, é algo liberado. Eu não sou contra, não, velho. Mas agora, interromper e fazer tóxico é atrapalhar a gameplay dos outros, velho. É algo que eu não aprovo. Eu creio muito também que você aí do outro lado do vídeo também não aprova, velho. Eu sei que você pode gostar de caçar bounty, mas poderia ter uma função desse jeito que você pudesse desabilitar o PvP. Assim você caçaria bounty apenas com pessoas que estão com o PvP habilitado e que claramente elas querem lutar ou elas estão querendo caçar bounty também. Então seria players realmente pra você pegar uma bounty deles, velho. Essa função seria interessante. Eu espero muito que eles adicione. Pra quem, se tiver algum youtuber famoso que tem contato com o Zadmin, velho, tiver contato com a Shiora aí, velho, fala pra ele lá. Fala, Shiora, o Wizard falou pra adicionar a função pra desativar o PvP urgentemente, velho. Eu espero muito que seja adicionado, velho. Agora, mano, uma coisa que deveria ser adicionada, velho, e que é bem legal mesmo. Eu acho que deveria ser adicionado, velho, um boss novo. Na verdade, uma remodelação de um boss, que é o Barba Negra. Pra quem não sabe, o Barba Negra tem aqui, velho. Ele fica na Ilha do Barba Negra, que é uma ilha que fica localizado bem ali. Acho que é mais ou menos ali, velho. Uma ilhazinha que você consegue invocar o Barba Negra, lutar contra ele e tudo mais. Eu acho que deveria ter o Barba Negra aqui nessa ilha, velho. Um Barba Negra muito mais zupado, muito mais forte do que esse daqui. Eu acho que esse aqui não usa fruta despertada, velho. Ele usa a fruta normal da Dark. Então poderia ter um Barba Negra com a fruta despertada da Dark. E também a fruta despertada da Quake. Porque pra quem não sabe, o Barba Negra tem duas frutas em One Piece. Ele tem a Gura Gura e a Yami Yami no Mi, tá, galera? Duas frutas aí bem OP's e bem fortes mesmo de One Piece. Então poderia ter um Barba Negra V2 que utiliza essas frutas bem mais fortes. Que poderia ser um evento de raid, velho, bem legal mesmo. Quem sabe agora, nessas próximas atualizações futuras, eu acho que não nessa, mas uma outra próxima atualização que pode vir futuramente, adicionasse aí, velho, o Barba Negra V2 pra nós, velho. Seria forte, poderoso e deixaria o jogo bem mais animado. E seguindo a mesma linha, poderia ter também um Shanks V2 aqui no jogo. Seria um Shanks mais poderoso, poderia dropar uma com outra coisa do tipo. E deixaria o jogo também bem mais legal mesmo, velho. Porque você poderia enfrentar o Shanks de novo, só que mais forte, velho. Porque o Shanks você enfrenta lá ali no começo do jogo. E depois acabou, você não enfrenta mais ele. Eu acho que isso meio que deixa o jogo um pouco chato. Poderia ter um Shanks V2 também, velho. Uma outra coisa que deveria ser adicionada, com certeza, que eu creio muito que vai sair, velho. Talvez até mesmo, mano, é a fruta que eu tô mais, galera, achando que vai sair no próximo update agora, junto com a fruta do doce. Lembrando que eu falei que a fruta do doce pode sair, porque saiu a fruta da Big Mom, velho. Quase certeza que vai sair a fruta do doce do Péras Péras em One Piece. Pode também sair, velho, uma fruta que eu tô achando demais mesmo que vai sair, velho. Que é a fruta do magnetismo do Kid, galera. O Kid lá em One Piece, ele consegue utilizar a fruta do magnetismo, onde ele consegue repetir e atrair, velho, qualquer metal. Ele vira basicamente um imã ambulante. Ele consegue pegar metal, fazer um braço gigante de metal. Ou consegue repetir os metais pra atacar alguém. Coisa do tipo, tá, galera? Ele vira um super imã OPzão, velho. O cara é brabo, hein? Então deveria ter muito, velho, a fruta do magnetismo. Porque, mano, é uma fruta que, pra quem tá lendo o manga de One Piece atualmente, sabe o quanto ela é forte. Sabe o quanto ela está poderosa atualmente. Sem spoilers, sem nada do tipo. Ela é uma fruta, velho, que, pra quem tá ligado aí, sabe o quanto ela é uma fruta insana, velho. E, mano, é uma fruta bem versátil, tá, galera? Bem versátil mesmo, ele consegue fazer várias coisas com o magnetismo dele. Uma mão gigante, consegue fazer um bloco de imã. Consegue prender alguém no imã. Consegue, sei lá, atrair vários metais, velho. Fazer, sei lá, uma esfera de imã. Fazer ataques de imã. E é uma fruta que seria bem interessante sair no jogo também. E, pro vídeo não ficar muito longo, agora sem meme, galera. Eu vou falar isso aqui sem meme. Eu sei que é meme, mas eu vou falar sem meme, velho. E que deveria vir, com certeza, a Bombi Awake, galera. Isso mesmo. Pra quem não sabe, a Bombi é a primeira fruta do jogo, considerada a fruta mais fraca. Mas, na minha opinião, se ela viesse a Awake, velho, ela simplesmente se tornaria a fruta mais insana do jogo. Porque, galera, a Bombi é a fruta da Bomba. Imagina esse negócio de despertada, velho. Imagina, você pode atacar a Bomba. É só Bomba, tipo, você pode explodir muitas coisas, velho, com ela despertada. Que você pode alterar o ambiente. Imagina você explodir uma área em volta de alguém que simplesmente destrói tudo, velho. Ela é normal, não parece forte. Mas ela é despertada, velho. Esse negócio aqui dá medo. Assusta até o diabo, velho, isso aqui. Então, poderia vir, sim, a Bomba despertada. Seria uma fruta, talvez, quem sabe, uma das frutas mais fortes do jogo, velho. Seria, basicamente, tornar um meme em realidade. E todo mundo agora, velho, queria pegar a Bomba. Imagina todo mundo pegar a Bomba lá e usar ela. Eu sei que parece quebrado. Mas, mano, imagina que pra você despertá-la, você teria que fazer uma raid super difícil das Bombas. Então, faz sentido ser apenas os maiores, velho, os players realmente mais fortes poderiam ter ela despertada. Seria interessante, seria legal, velho. E, basicamente, a gente finaliza o vídeo aqui com essa fruta aí, velho. Muito interessante mesmo, que é a Bomba e outras ideias também aqui. Que foi uma recomendação dos inscritos lá no meu Discord, velho. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, velho, se inscreva. Ativa o sininho se você achou interessante todas as ideias aqui do vídeo. Eu curti muito, velho. O update tá próximo. Quem sabe alguma dessas ideias venham agora no próximo update. Então é isso, galera. Deixa o like e falou!